Ei, vocês vão adorar isso. Precisa de uns 100 valetes para o Shaxx para matar um cavaleiro da conta. Pra que ele se dá o trabalho de construir eles? Transpete rolando! E traz aquelas fagulhas que eu te deixo rico, irmão. Eu prometo. Inimigos chegando no depósito! Inimigos chegando! Inimigos chegando! Inimigos chegando na caverna! Invasor chegando! Pega ele! Estou vendo algo de alto valor. Inferniza ele! Ei, ei, calma aí! Acho que você pegou ele! Você tem coragem, mas não esquece de depositar! Algo de alto valor neutralizado! E você tem coragem! Aqui você tem coragem! Algo de alto valor! Ou seja, você tem coragem! Esforço grande do outro lado, portal pronto. Vai lá, Darungu. Abraça a treva. Acaba com esses guardiões. Dez segundos e eu te trago de volta. É um bocado de fagulhas para perder de uma vez. Mandou bem. Trazendo você de novo. Boa caçada. Você está sangrando fagulhas, irmão. Bata nos estorbos. Portal pronto. É assim que os possuídos se sentem. Se divirta. Faltam dez segundos. Eles vão precisar de uma nova dentadura depois dessa. E de mais favor. O invasor está aqui. Apertem o sin. Inimigos chegando na caverna. O invasor está fora do campo. O invasor está fora do campo. Enviando estorvo pequeno. Portal aberto. Abraça a treva. Acaba com esses guardiões. Ups. Você passou a perna legal naquele guardião. Dez segundos. Dois a menos. Invasor adversário. Invasor adversário abatido. Já podem respirar. Trazendo você de novo. Boa caçada. Inimigos chegando no depósito. Vamos lá. Vamos lá. Explod Yoursela. They're not with. Quase lá. Encham o banco pra invocar um primitivo. Você acabou de soltar um possuído no outro lado. Espero que esteja feliz. Eu tô. A equipe adversária tá com o imprimitivo. Se ele morrer, eles vencem. Portal preparado. Armas em punta. É assim que os possuídos se sentem. Se dividem. Certo. Ainda dá pra vencer. Apaguem aquele primitivo. Um a menos. Dois por um. Vocês estão na liderança. Os emissários dançaram. Hora de devorar o primitivo. Abraça a treva. Acaba com esses guardiões. Onde é todo? Já foram dois. Vocês estão na frente. Me enterra mais um. Dez segundos. Eles te viam ter corrido. Olha pra eles agora. Tudo morto. O invasor escapou. Vocês pegam ele na próxima. Você está invadindo. Toca o terror. Guardião abatiu. A liderança é de vocês. Aquele primitivo está quase morto. Aquele primitivo já está com o pé na copa. Apaguem ele e levem essa artimanha. Não. Você tem jeito, hein? O invasor está aqui. Apertem o cinto.